Oi, Carol! Tudo bem? Já tava mesmo querendo falar com você. Olha só como é que é a vida, né, amiga? Que maravilha! O Caio agora é todinho seu! Não é o máximo? Só um conselho. Não namora, não. Ah, eu sei que você não é mulher pra namorar, né? Mas vai que... Sabe por quê? Porque você ainda vai se apaixonar. Ainda vai tentar fazer de tudo por esse cara. E aí vai aparecer uma mulherzinha igual a você no seu caminho. Sabe que de todas as vagabundas que o Caio já me traiu, é que eu mais torço pra ficar com ele e você? Não, sério! Porque você foi a pior, a mais falsa. Sinceramente, um traste igual a ele merece outro. Se pretendo. Se afirmar. Se afirmar. Se afirmar. Se afirmar. Obrigado.